Vicente, hoje é teu aniversário, eu tô te dando esse presente Bonjour Meloquinhas, hoje eu sou aqui na gym Para trabalhar uma parte do corpo que não trabalha muito Ludo Avec meu coach Benjamin, eu vou mostrar que é uma parte do corpo Três importante a trabalhar Vamos Você deixa bem os espelos de l'avant, você leva com os coutos em trás E o dos, você serre o dos, tem que você contracte volante 40 minutos, vai, vai Tem que ter o mental da guerra Não passei os coutos, vai, você leva os coutos em trás Os coutos, é parfait, os coutos, não se cassa Tranquilmente, olha Como você faz isso? Certo, tem que ter que você envoie do lor Vamos Vamos Você tem que seu corpo seja equilibrado Mes quando você trabalha, você está sempre assa Você precisa fazer uma posição Três homoplatilhas Tire, é couto em trás, isso é importante É couto em trás, super Estou bem na frente, olha lá. Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Não se esqueça de trabalhar todo o corpo Beijos chicas Até a próxima!